F-250 Negona, a trucadona do Brasil, com 72 alto-falantes, KS-2000RMS, na carroceria. D.J. Bruno Original Em casa te esperava, louquinha pra namorar, vestida de ossinha louca pra te devorar. Mas você não ligava, fingia que não via, ia se libertar, o bebê só você tinha. Em casa te esperava, te esperava, te esperava, te esperava, te esperava. Tava louquinha pra namorar, vestida de ossinha louca pra te devorar. Mas você não ligava, fingia que não via, ia se libertar, o bebê só você tinha. Música 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 Você tinha, você não deu valor, perdeu só você tinha, você não deu valor. Vestida de ossinha louca pra te devorar. Mas você não ligava, fingia que não via, ia se libertar, o bebê só você tinha. Vestida de ossinha louca pra te devorar. Vestida de ossinha louca pra te devorar. Transcrição e Legendas Pedro Negri